A CIDADE NO BRASIL 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 E ai achofi, ai achofi, ai achofi, pode-te-fe-ei文iche a transporte memorizedας Kawata na Viz bartime E aiua E aí E aí E tudo isso que me lembrou Deu um lázô, um rádinho Deu um lázô, um boi Deu um ómão E amânia, amânia E amânia, amânia E amânia, amânia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Ah, ah 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 Oi! Cíntia! Parabéns! Maravilhosa bailarina, maravilhosa música, é linda! Parabéns, viu? Bom!